Há muitos desafios a serem enfrentados, menciono alguns deles. O primeiro desafio é proteger e prestigiar a verdade sobre a integridade das eleições brasileiras. Este Tribunal Superior Eleitoral tem indisputado histórico de excelência de organização e realização de eleições seguras, corpo técnico multitudinário e capacitado, legitimidade conchonal em suas atribuições e desenvolve programa de enfrentamento à desinformação estruturado e em pleno funcionamento. Este Tribunal comunga os seus afazeres com os tribunais regionais, juízas e juízes eleitorais, servidores, funcionários e colaboradores que atuam na Justiça Eleitoral, que completa 90 anos de existência e 25 anos de urnas eletrônicas com eleições íntegras e confiáveis. O segundo desafio é o de fortificar as próprias eleições, as quais, como se sabe, constituem a ferramenta fundamental não apenas a garantir a escolha dos líderes pelo povo soberano, mas ainda para assegurar que as diferenças políticas sejam solvidas em paz pela escolha popular. A democracia é, e sempre foi, inegociável. A democracia, casa acolhedora do plural. O terceiro desafio, e que transcende a própria Justiça Eleitoral, é o respeito ao escore das urnas. Mais do que reconhecer a dignidade do outro, é também proteger o avanço civilizatório. E é assim que em nosso país, por meio das seguras urnas eletrônicas, as eleitoras e os eleitores decidem em conjunto a pilotagem do futuro e a escolha dos líderes e da orientação geral das políticas públicas.